A gente começa o jornal falando que um homem foi preso em flagrante por agredir a ex-companheira. Quem tem os detalhes é a repórter Denise Parreira. Denise, boa noite. Como e onde que isso aconteceu? Boa noite, Eva. Boa noite a todos. Esse caso aconteceu no Conselho Tutelar de Bela Vista de Goiás, aqui na região metropolitana de Goiânia. Um homem, um motorista de 26 anos, veio do Tocantins para visitar o filho de 7 anos que mora na cidade com a mãe. Por não ter o endereço da ex-companheira, ele procurou o Conselho Tutelar para intermediar esse encontro. Só que depois de rever o filho, ele começou uma discussão com a mãe da criança e com a tia dela, que também estava lá no local. Foi aí que ele partiu para cima das duas com uma faca e começou a agredi-las. A mãe, então, da criança contou aos conselheiros que o homem é violento e que a ameaçava por meio de mensagens de celular. Ele foi preso logo depois desse ataque. Preso em flagrante, Eva. Que horror, né Denise? Tinha tudo para ser um encontro feliz do pai e do filho e acabou aí nessa situação lamentável. Obrigada.